As eleições acontecem neste domingo. No dia 15 de novembro, você escolhe o próximo prefeito, vice-prefeito e os 21 vereadores que ocuparão um lugar no Legislativo Municipal. Mas você sabe qual a forma correta de demonstrar apoio ao seu candidato no dia das eleições? No dia das eleições, o eleitor pode usar camisetas, bandeiras, broches, adesivos de candidatos, inclusive em locais de votação, desde que a manifestação do eleitor seja individual, espontânea e silenciosa. No dia das eleições, não esqueça, use álcool gel e máscara, sempre mantendo o distanciamento seguro. Acompanhe esse e outros conteúdos sobre as eleições de 2020 aqui no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.